Eu só fico em primeiro, meu esporte é vaquejada Alô meu prefeito, doutor Thales! Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amontido gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amontido gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Chama, chama na praça! Vai, 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 tá porraça! Eu sou vaqueiro, não profiteiro por nada Na cidade, morrendo gado, eu só fico em primeiro, meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amontido gado Eu sou do interior Oh, meu parceiro aí! Pega digital! Eu sou do, teu, 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 teu preparado Filho de fazendeiro e amontido gado Eu sou do interior Oh, 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 tenho três amores, cavalo, mulher e gado Ajuda eu aqui Enquanto a tonteira traz uma cadeira que eu vou cair Os meus cervejos atrás agora passou pra ir Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas, quem sabe diz o que tá doendo Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o tempo tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Na tonteira traz uma cadeira que eu vou cair Com a cerveja atrás agora passou pra ir Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando Tá aumentando Quem sabe canta aí Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta E o tempo tá doendo Mas olha o que chegou pra mim Cadê os casais aí? Os casais? É pedir muito pra vocês jogarem a mãozinha em cima e cantarem comigo aí Quanto dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é pra ser e a isso que é Canta comigo aí Ela toma caixa só comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sonho que dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão Oh, e o que? Venha matar bem briga, talvez xingue e sempre volta Sabe esses casal dela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não rica do que o povo diz Venha matar bem briga, talvez xingue e sempre volta Sabe esses casal dela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Chama lá pra ser É swing, é pressão Vai, Dudu Faltou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria e a isso que é relação Ela toma caixa só comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sonho que dirige Espero ela no salão Espero ela no salão Agora pensa aí Quem sabe que entra aí o quê? A gente não liga pro que o povo diz Venha matar bem briga, talvez xingue e sempre volta Sabe esses casal dela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Venha matar bem briga, talvez xingue e sempre volta Sabe esses casal... Tiagão, é ou não é? Aqui não, aqui Não é velhinho? Chama lá pra vergonha Olha aí, Tiagão Olha meu parceiro Gerlândio Dia 25 de junho Eu tô lá no Rotale Club Luiz Gomes Forrando mole mole e forrando os três Mais um no Galeco mais estourado do RN na Vigirlândia Olha que vai ser bom Olha que vai ser bom Que mais Não pude evitar Quem tá feliz É pra tirar o pé do chão Tira o pé do chão Ei, 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 ei Fica no talentinho Leva de ladinho Flexiona Vídeos musicais tá comigo aí, ó Fica no talentinho Leva de ladinho Flexiona Pra jogar o chão desse ladinho É pra chamar na versão, é pra chamar no swing Vem com o Rai Fonte Vem com o Forró da Bola e Bola Bora aí Mega digital Mega digital Fica no talentinho E quebra de ladinho Fica no talentinho Na versão, é pra chamar no sal Fica no talentinho E quebra de ladinho Fica no talentinho E quebra de ladinho Fica no talentinho Bota o carro na quebrada, o alô já tá aceso E eu já tô com isso, pregadeira do momento E não foi real E aí, Major Salles Lica no paletinho, quebra de ladinho Flexiona a tua calça desse contorno Lica no paletinho, quebra de ladinho Flexiona a palpa aí, maninha, vai Chama no sonho, chama na abração Mamulego CD Bota o carro na quebrada, o alô já tá aceso E eu já tô com isso, pregadeira do momento Vai Renan, vai Renan Lica no paletinho, quebra de ladinho Flexiona a palpa aí Lica no paletinho, quebra de ladinho Flexiona a palpa aí, alção desse contorno Vai, chama, chama, chama as aplaudições Tá tocando o paletinho Tá mandando esse ali, por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer comer um namoro e risco Já teve uma oportunidade Não aproveitou, vacilou, não vingou Nossa amor, agora tá pedindo Eu vou deixar pra vocês aí, ó Se quer ver, meu traí Então ela só uma E quando você tem, você quer ver, meu traí Meu bem, Ana Lina e vem Quando ela só uma E quando você tem, você tem, você vai ver, meu traí Ana Lina e vem Igo Tricchera é o nome do doutor Ele tá aí, meu traí Ana Lina e vem Igo Oliveira, essa aí é o estanado Oliveira Histórias Vamos juntos, meu filho, você é o cara, meu irmão Ora, meu Prefeito Tales Tamo junto Tá mandando esse ali por quê? Ou bem que eu tenho compromisso Meu status tá valendo quê? Sei que é como eu namoro isso Já teve sua oportunidade e não aproveitou Passou, não vindo, não chamou Agora tá pensando que é só dizer vem cá Eu quero ouvir, mas já sabes, quero ouvir Te quero ver eu cair, meu Deus Igual ela sai do mar, igual você tem Se quer ver eu traí, meu Deus Banani nem vem Igual ela sai do mar, igual você tem Se quer ver eu traí, meu Deus Banani nem vem FS Forrós, tamo junto Se qualidade, história e FS Forrós, tamo junto Forrós não, Forros Chama na pressão Chama ela Chama ela Agradecer o nosso prefeito Thales Obrigado demais, meu filho, pelo convite O presente quem ganhou foi a gente Pra fazer parte dessa festa aqui Junto com essa galera maravilhosa Muito obrigado mesmo de coração Gente, deixa eu aproveitar aqui, ó Convidar vocês pra dia 21 de julho Aqui perdia o Luiz Gomes Lá no Rotary Clube Vai ter Forrós do Bolli Bolli E Rotary Rotary Clube Onde eu aprendo, neném? Rotary Clube Luiz Gomes, dia 21 de julho Forrós do Bolli Bolli Forrós dos Três É mais uma do Adega Profissões, meu amigo Gerlândia O galer mais pipocado do RN Eu fiz a pesquisa, neném Não achei outro, não Só tem ele mesmo É, meu amigo Gerlândia Galera, massa de O Iraúna Pau dos Ferros É... Luiz Gomes Enfim, todas as cidades que vieram aí Curtir essa festa maravilhosa Sejam todos bem-vindos A festa tá só começando Manda um abraço pro amigo Renan Magalhães Tamo junto, meu filho Poxo Pai Veião Distribuidor RM Tamo junto Arlan O meu doutor Iaco Trigueiro Oliveira Histórias Meu parceiro Iaco Oliveira Enfim Tão uma galera massa aí Galera de Riacho de Santana Também tá aí A quadrilha Explosão Junina Abraço pra vocês Quarta-feira a gente fez um showzasse lá Começou seis da manhã Foi até quinze pras dez da manhã Cês tem noção Foi bom demais Galera de Riacho Aquele abraço Abraço pra quadrilha também aí Dona Barriguda tá com a gente Abraço pra vocês Viu? Alô meu amigo Danilo Vidal Aquele abraço meu filho Obrigado pelo carinho Tamo junto Meu amigo Júlio Dendo Paredão estourado É, tem que respeitar o cara Viu? O nosso prefeito Vice-Santiago Lá de Uiraúna Também marcando presença aí Segundo Santiago Eita Vice-prefeito Segundo Santiago Lá de Uiraúna A língua Balança, balança, balança e vem Balança, balança e vem, e vem E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Alimenta o som E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Alimenta o som E é foda O espetáculo do povo Que vem o da roça A galera do interior E bora tomar um Aqui pra cortina A galera do interior Que vem o da roça A galera do interior Chama na pressão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Alimenta o som E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Alimenta o som No paredão A galera do interior Você Que respeita o meu povo Que vem o da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra cortina A galera do interior É foda Respeita o meu povo Que vem o da roça A galera do interior É foda Respeito lá então Esse aí é diferente Vai 17 de agosto É o aniversário Do meu amigo Renan Magalhães Em praça pública Lá em Uiraúna Confirmado Raim Porto O que nos fala Caceteiros do forró E ainda muito mais atrações Aguardem Renan Magalhães Aline Fontes Eu vou chegar em casa Igual o Papa Beijo no chão Vai Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei Bora Gordinho Eu disse que era um dança Porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo Eu quero você E foi a noite toda Ela grudar de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era só porra beijando E foi a noite toda Se ela grudar de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era só porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero você Porra beijando Hoje eu mato o meu desejo Gordinho O desejo quer E foi a noite toda Se ela grudar de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era só porra beijando E foi a noite toda Se ela grudar de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Era só porra beijando É perto do mundo É perto do novo e sai Entra você Gordinho Chama Chama Pra meu parceiro O meu prefeito Moral Tales É um prazer Meu irmão Estar aqui Nessa festa Maravilhosa 27 anos De emancipação Política De Major Salles 27 anos Aliás Tem que respeitar Essa aqui Vocês cantam Vem comigo aí Eu passei Vendo Magalhães Quero ver a sua voz Daqui É só Tchau Você E sem abraço Danilo Vidal Meu irmão De um ex-casal De um ex-casal Sem contato Com a coral Oh meu prefeito Tales Primeira dama Da Lívia De perdoar Não quer dizer Que eu vou voltar De perdoar Não quer dizer Que eu esqueci Não confunda Minha educação Achando que eu quero Voltar pra ti E sem um dia A gente se bater na rua Por algum lugar Nessa cidade Fique ciente Que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muito time Eu quero ouvir E é só É só É só Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal É só Oh tchau É só Oh tchau Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal Sem contato Com a coral De perdoar Não quer dizer Que eu esqueci E se eu falar Não quer dizer Que eu esqueci Não confunda Minha educação Achando que eu quero Voltar pra ti Mas se um dia A gente se bater na rua Por algum lugar Nessa cidade Fique ciente Que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou uma amizade Sem muita intimidade E é só Oh tchau Você Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal É só Oh tchau É só Oh tchau Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal E é só Oh tchau É só Oh tchau Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal É só Oh tchau É só Oh tchau Sem abraço E nem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal Sem contato Com a coral Oliveira Oliveira É história Você tem que respeitar A empresa Chama 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 Na peça O Dudu E nem ser Que forrana Tem que ir O swing Do Raipundo É só Oi tchau Sucesso Do Mago Velho Forrozeiro Longe de Lisado Eita menino Gente Sexta-feira agora Eu vou estar Lá no Forró Fazenda No sítio de Girimão Ali pertinho de São João Do Rio do Peixe E o Iraúna E vou também estar Em Santa Helena Na minha Paraíba E No sábado Vou estar na cidade De o Iraúna Em Praça Pública Todo mundo convidado No domingo O Iraúna E Manda o nome do sítio lá Mas que eu esqueci E São João do Rio do Peixe Pronto No domingo A dobrada lá O Iraúna Lá no Boteco Itaipava Meu amigo Rogério Nós vamos botar pressão Cachoeira da moça Se não fosse Renan Magalhães Na minha vida Eu não sei o que seria não Renan agora Eu vou tirar esse sué daqui Que eu vou Pra dar um desmaio aqui Que calor da bexiga é esse? Segura aí irmã Vai matar outra infeliz Bora Vamos embora Para não forró Cadê a vaqueira? O irmão e o irmão Jorcele saia Vai se chama 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 na pressão Pega de ser bem Eu não tô vaquejada Mas eu curto madidão Na banho do vaqueiro No garfo Paredão O rastro da boiada É uma deligação Meu cavalo Marimonde Daquele galope Se tu não larga E montar de couro Apoio da coiada Nesse galope gostoso Se tu não larga E montar de couro Apoio da coiada Nesse galope gostoso Eu ao lado Pra sair vejando É um pulo das vaquejada E sonaqueiro O parado Já tá atacando Um mestre Mas não via Chama Oi E papató E papató Que liga louco E papató Chama 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 na pressão Ei Chama Chama Eu não sei Uma vaquejada Mas eu curto Um batidão A banho do raqueira No swing Do artão O astro da boiada É uma delina Eu sou Meu cavalo Marimonde Aquele galope Aquele galope Aquele galope Aquele galope O parado Já tá atacando É estudo Chama 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 Canta comigo aí E que mulher maravilhosa Ela é linda de lá Vejo de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vapeiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Eu canto nas raquejadas Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu E cada brava você também Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vapeiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vapeiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vapeiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama Dudu Chama Dudu Chama, chama E eu canto nas raquejadas Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu E cada brava você também Ela montou no cavalo E me convidou também Mas é rainha do vapeiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vapeiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Avisei que o piseiro vai começar agora, menino Agora o meu prefeito Doutor Carlos, meu irmão Conta comigo aí, majestas Você é jovem Eu sei que você fala por aí que não Mas na madrugada vem me procurar Chama Eu não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado é não ligar Nós tá sentindo falta Tá cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Vai uma madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louco em mim Eu disse que é mim, mim, me procura Chama Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de negra o seu coração Mas na madrugada vem Ali de fontes Eu não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Eu só sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Outra pra me tocar Então deve vir me procurar Então deve vir me procurar E deve vir me procurar Então deve vir me procurar E deve vir me procurar E deve vir me procurar Chama É pra tocar, é pra tocar É pra tocar no paredão Vai, chama, chama E o que é isso? Se tem bebida, tem som E se tem som, tem novinha Se tem novinha, eu tô lá fazendo a sacanagem Liga o Lico de Aldona, tá comigo, hein? Tamo junto Se bora tomar uma, bora tomar todas Com a imagem recessiva pra ela Cinco, quatro, três, dois Vai tacar, vai tacar Marreita na batom E vai tacar Vai tacar, vai tacar, vai tacar Vai tacar, vai tacar Vai tacar, novinha Taca o bumbum Vai tacar, vai tacar Taca, novinha Taca esse bumbum Vamos embora, vai Chama, chama Chama na atenção Eita, mano, só um paredo Olha meu parceiro Matheus Alanda É pra botar com respeito Vamos, João Se tem bebida, tem som E se tem som Tem novinha, se tem novinha Eu tô lá fazendo a sacanagem Vizinha, todo mundo bebe A onça de a rama solta Bora tomar uma, não Bora tomar todas Bora tomar uma, não Bora tomar todas Contagem regressiva pra ela Joga o bumbum Cinco, quatro, três, dois Vai tacar, vai tacar Atenção aqui, chambuleiro Vai tacar, vai tacar Toma nos coros Eita, taca, novinha Taca o bumbum Vai tacar, vai tacar, taca Vai tacar, vai tacar Eita, taca, novinha Taca o bumbum Vai tacar, vai tacar, taca Vai tacar, vai tacar Bumbum Mata, novinha Mata esse bumbum, vai Mega, bicho E tal, tal Chama, chama Sim, sim Silvestre, Mauritinho Nosso amigo Thiago Toma Martini Toma Martini Toma junto, é nóis Quem tá feliz aí, hein? Você Parado Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão É pra descer É pra descer Peste, peste, peste Toma, mamãe Toma, mamãe Alô, próximo Veria muito com ela Ela não me dava atenção Fiz o contor por ela Pra manter uma relação Hoje é o filme no Facebook, ó Me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Que sabe disso Que sabe disso O que eu disse E você Peste, 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 peste O popôzão no chão E o popôzão no chão O popôzão no chão Chama, chama Chama, chama Chama na pressão Vai Vai Pessa, dá um, dá um Mas se eu querer amou com ela Ela não me dava atenção Você tocou nela Pra manter uma relação Hoje nós tem conversa Vou ter sentido Não é à toa Que eu me joguei numa tela Que eu me joguei numa tela Quem tá feliz Diz o quê? E eu Parado no E no Mas não é Tiago, motopeças Chama, Tiagão Chama, Tiagão Ela E o popôzão no chão Chama, chama Chama Só pra rede de lojas Talcã Ponto ideal A galera massa de São Paulo E a mega digital Tá no meio, aí, então Essa daqui, ó Pra quem tá sofrendo, meu amor Pra quem saiu recentemente De um relacionamento Canta comigo aí, vai O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele está guardado Dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar E você vai acordar Se olhar no escuro E aí vai lembrar Que existe um segredo e não consegue esquecer E não consegue E não consegue Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te contratava como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda O que adianta apagar meu número da agenda Se na segunda-feira vai se repetir a mesma coisa E você vai acordar 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 Mas se te por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer Mas por ele que duvido em feitos O negócio é bom Foi pequena, feliz e não sabia E faço atrás, faço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos E que te completava pra voar E ele sujeitou Na noite anterior Outra vez que negou o amor Foi você que negou o amor De costas se virou Na vontade sem medo Qualidade, história e F.S. Forro, estamos juntos Vamos acertar O que pra mim tá certo Lembra aí, quando agir Pois amou, diz então Eu acho que ele te peça o perdão Não, não, né? Então não estressa E não tinha que imitar amor Outra vez que eu sou Canta aí, vai! Amante não! Minha namorada receba Amante não! Respeita ela, minha namorada Adminho se não fosse ela Minha namorada, minha namorada Respeita ela, minha namorada Bom nome é prefeito, doutor Thales Abraço, meu irmão, fomos juntos Obrigado pelo carinho A noite anterior Outra vez me negou, amor Foi você que negou Você virou A vontade sempre deixou Outra vez me negou E achou E pagou Pra ser errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu macho ele Te peço o perdão O Bruno, né? Então não estressa E não chega quem Quem tem namorada Reserva, canta aí, vai! Amante não! Respeita ela, minha namorada Reserva, ia, ia Amante não! Respeita ela, minha namorada Reserva, na cara do Renan Amante não! Minha namorada Reserva, ia, ia Amante não! Respeita ela, minha namorada Reserva, ia, ia Mas adivinho se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada Reserva, ia, ia Li, minho se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada Reserva, ia, ia Chama, papai Chama, chama Bota, bebê Beleza demais Chama, imagina, deixa eu aqui Convidar vocês Dia 13, aliás 13ª reada do Tio Primo Vai ser dia 28 A partir das 20 horas, tá bom Tem minha amiga Célia Mello Tiago Swing, moleque Realização, Antônio Só Jesus sabe Que não é isso aqui Antônio Lisboa, tá bom Apoio Prefeitura Municipal Todo mundo convidado Dia 28 Gente, eu quero saber aí Tem vaqueiro hoje aqui em Maja Sales Tá fraco, rapaz, tá fraco Quem é nordestino, levanta a mão aí Agora sim Agora eu sinto a impressão Dá o tom pra mim aí Que eu quero saber se tem nordestino aqui Quem estiver bebendo uísque Quem estiver bebendo cerveja Vodka, motila, tré Quem estiver bebendo veneno aí Seja lá o que for Pega a sua dose A hora de tomar unha agora Vem, Renan Magalhães Bebe aí, cachorro Alô, meu amigo Vicente Alô, Tiago, galera Massa de Riacho de Santana Marcando presença aí, ó Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueno tem Suas percas e suas glórias Mesmo sendo grande O coração é um menino Me ama e chora por dentro E segue seu destino Dá o tom maior Não, só maior de novo Essa aqui também é boa Vocês conhecem Abre Maria Quer matar o cantor, porra? Tu quer matar o cantor, mano? Eu tenho um show pra fazer aí Pra terminar, rapaz Eu tô me sentindo Embaixador Gustavo Lima Tomando o de pá Renan Magalhães Você nunca me viu fazendo isso Viu? Viu não Vem naquele dia que eu saio Pera do seu aniversário O bicho é bom Essa aqui vocês conhecem Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa É muito melhor morrer Eu quero ouvir o grito das mulheres Tem mulher aí hoje Cadê o grito das mulheres? Pra quem não sabe As mulheres ainda vão dominar o mundo É As mulheres vão mandar no mundo Isso é fato aí Vê aí Quem vai mandar no mundo ainda As mulheres, rapaz Não tem que concorrer não Então não é Mas aqui e com lá Aparece uma mulher Pra massacrar o coração do homem Elas gostam de seduzir Muitas delas Não vou generalizar não Mas algumas delas Gostam de conquistar o homem Mas depois ela pisa É Então pra essas mulheres Eu canto assim, ó Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não Eu vou deixar com vocês Quero ouvir Ela sem gostar de mim 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 Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que tem Mais forte, mais forte, vai! Eu andei pesquisando E vi que tem também Mulher ingrata Aquela mulher que você faz Tudo por ela E no finalzinho Ela não tá nem aí pra você Essa mulher ingrata Ela é unha e cutícula Da mulher ruim Elas andam lado a lado Então já cantei Pra mulher ruim E tem que cantar também Pra mulher ingrata Mulher ingrata E digita Não me ignora Eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste dos meus encalços Com sorrisos e beijos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou mulher por tua casa Vou morrer em minha casa É preciso muita sorte Pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Pra ser sua companhia Formando um belo casal E casamento é igual Acertar na loteria Pega de cima e vai deixar o vaquê Vai deixar o vaquê Vai trabalhar o vaquê Menê no bolo e bolo Chama, bebê Vocês cantam comigo aí? Cantam? Cantam? Solta a voz, vai Solta a voz Amar seus defeitos Eu vou... Pode levantar a mãozinha Balasta pro lado e todo Vai E meu não use sombra não Colola Seu rosto Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz roda Sem seguir poder Andes pulseiras e brincos Pra quê? Você usa jantar Agora na porta a mão Todo mundo e canta Vai, venda Vai, venda Eu tenho Eu tenho Bebo de você Tá lindo demais, Major Sos Mais forte, vai Marro de Bel E a outra E a pessoa Eu não me abra E chanar Chanar Aqui trancado No meu quarto E o coração Eu revo ali Os estragos Que você me fez E a minha autoestima Baixa Ligando e passando Mensagem Eu não me vejo Com a coragem De amar outra E já levou Mas cada vez que você parte É como se a dor Não me par Partisse meu Deus Eu devo mudar Mas no mundo Perde, não tira, não me ludo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo Quem brigou com o seu amor aí Quem brigou com a namorada Com o namorado Com o marido Com a esposa Você que tá brigando com o seu amor Ó Você que brigou com o seu amor Pra vir pra essa festa hoje aqui Eu vou dar um conselho Chega amanhã cedinho Chega com calma Não chega fazendo pontinho não Que é pior É, tu chega devagarzinho Esse conselho aqui vai ser também pro meu amigo Renan Aí tu chega devagarzinho Vou dar um conselho Ó Esse conselho aqui é fundamental Bota um trident Bota uma balazinha na boca Pra aliviar o bafo da cana Pra confusão ser menor Aí você chega devagarzinho nele ou nela E diz assim Meu amor Fica tranquilo Eu só fui e dancei forró Lá pra caramba Mas não fiquei com ninguém não Amorei não, viu? Eu te respeito Te respeitei Aí se ela fizer confusão Aí você chega pra ela ou pra ela E diz assim Meu ex-amor Se não vou pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Gostos, rapelos e que canto e chão Eu tô intrigueiro, meu irmão Tamo junto Não quer ser mais rei Passa comigo no final de semana Em uma cabana Presa os meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda quer adornar Aí o Oliveira Toma na boca do livro Vaqueiro Um dorme Noutros braços Tudo mais vaqueiro Que é vaqueiro Gostando essa daqui E vou tomar minha dor Amigo Eric E a galera massa Do esquema sertanejo Daqui a pouquinho Vai abrilhantar ainda mais Essa festa maravilhosa 27 anos Emancipação política De Major Salles Essa aqui é a vaqueirama Gosta A vaqueirama curte De montão, Dudu Mineirinha Mineirinha Me pediu Doce xixi Dos telicardos Eu olhei pra ela E disse Deixe este Eu vender meu carro Doce xixi Doce xixi Doce xixi Doce xixi Doce xixi Quem quer dançar forró Aí dá um gritão pra mim Então chama, Dudu Chama, chama Ao vivo no Facebook Chama, Marjação Renato, a volta Renato Emancipação Me pediu Dos cintos Delicados E olhei pra ela E disse Deixe eu vender meu carro Que o regido Eu já comprei Mas não vou Averestado Vai, Tiagão Vai, Tiagão Trabalha, menino Aí, meu filho Chama Vai, olha Emancipação Os meus amigos Emancipação E o teu corpo está selado Foi o dedo que ensinou Atalheço o rio Barná Mas não deixo, meu amor Mineiro, eu vou embora E roubar o meu amor Oh, meu campo, já sou Daqui a pouquinho tem senso Chama E do lado tem Matuque Do outro lado também tem Atalheço o rio Barná Estou a fim de ver, meu bem Mineiro, eu vou embora Na outra semana que vem Oh, meu cantor, já sou Daqui a pouquinho eu disse que não sei também Chama, chama, chama E eu tiro as pedras do caminho Mande barrer a estrada E deixe tudo limpinho Serendo da madrugada Mineirinho, eu vou embora Eu vou embora Chama Oh, meu parceiro Ayrton Meca digital Tem que respeitar a empresa Galera, o parceiro Akson Akson e o Iraona E fala o nome do empresário O herdeiro, o herdeiro aí Meu parceiro Ayrton E na hora que quiser Consigo o jeito de deixar você Porque eu te amo demais Mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me acer Sou um momento Presente uma vez E você é o meu amor Eu sou humilhado Pelos meus amigos Tá com você Minha família Todos protestam Dizem que eu não presto E eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu tentei já Segui você No meio sem saída Passei um pé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você Chama no forró A brincha do dor Vai, 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 vai Fala meu prefeito, doutor Tales Para você, você nem quer só por uma vez Cadê eu aqui, macho? Cadê eu? Quem sabe? Não consigo o jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita O seu ar Aí é mais caro Confesso em sua vida O amor sempre Sou humilhado pelos meus amigos Tá com o seu nome pra vencer comigo Minha família Todos protestam Dizem que eu não presto E eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Eu sei que não sofri E hoje estou no meio sem saída Parceiro, fé que um dia Nessa vida Eu consigo dominar você Vem aí Vem aí dia 17 de agosto Aniversário do meu amigo Renan Magalhães Vai ter eu Rararai e bote meu forró no body body Voltando pressão Vai ter caceteiros do forró Meu amigo Zé de Freitas Passei praça pública na Ilhauna E tem a coisa Eu vou mudar o pecado do forró Renan Eu vou chegar igual papo Beijo no chão Ah ladrão Vai, vai, chama, chama Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida Agora me passa caridade Garçando Quero demora Pago uma bebida Cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu vou correr Eu quero uma mulher bonita Garçom, venha de peça Tô morrendo de vontade Me toca Vai, vai, cachaça Me passa, tá Iê, garçom Eu tô morrendo Iê, garçom Iê, garçom Rebida É garçom Eu tô morrendo de vontade Iê, garçom Me passa, tá Eu tô morrendo Iê, garçom Eu tô morrendo Ô, Toninho Vidal Acosta no forró Bora Eu tô morrendo de vontade Iê, garçom Me passa, caridade Chama, chama Chama Abração pro meu vereador Romário de Maja Salles Alô, amigo Tiago Almeida De Almir Afonso Abraço pra vocês Tamo junto É nóis, garoto Na missinha aqui Gente, daqui a pouquinho Tem esquema sertanejo pra vocês Ainda hoje também tem Janine Alencar, meu parceiro Tá bom? Meu amigo Jarlson daqui a pouquinho Tá aí Botando pressão Ó Vocês querem que eu vá embora? Posso ir embora? Posso? Posso ir embora, Maja Salles? Então tá bom Vou fazer mais umas aqui pra vocês Tá bom? Vamos lá? Tem alguém roendo aí Tem alguém roendo aí? Tem alguém roendo aí? Quem já sofreu de amor? Quem nunca, né gente? É Gueta? Gueta esse aqui é? Gueta Alô? Gueta Alô Vanessa Do Posto Cidade Iago 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 Trigueiro Iago Trigueiro Pronto Daqui pro fim do ano eu aprendo seu nome Esquentão Meu prefeito Meu prefeito Gente Eu vou cantar uma sequência pra vocês Que com certeza vocês vão amar de paixão Tá bom? Vamos embora Chama aí Dudu Qual são pra Thiago? Canta comigo aí, Maja Salles Você pode contar muitos amores Mas ninguém vai te dar o quê? Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ter Ninguém vai te dar o teu Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai mesmo Agora pra ficar bonito, levanta a mão Todo mundo e canta comigo aí, Major Salles, vai! Eu vou ficar Saudade vai chamar Seu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Já é tarde É quase madrugada, eu não dormi Com você Agora não levei chifre não, mano Aqui eu não dou, não sei falar Arrocha É por mim, é por mim, hein Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, não morrer Música boa, nunca morre Música boa, nunca morrer Música boa, nunca morrer Música boa, nunca morrer Abrace o tabecer e penso em nós Na impressão virá sentir o meu calor Música boa, nunca morrer Vai, agora já que eu nem faço sonhar Sentir as suas mãos ao me apagar Vivendo na paz desse amor Como pode, dois seres comunais vivendo assim Meu louco, eu gosto de ver a bagaceira também E agora tão distante sem a dor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De maldadas caminhando no infinito Sentir as suas mãos ao me apagar Vivendo na paz desse amor Música Música Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui Sem o seu abraço Guarão Levanta a mão todo mundo aí Canta comigo aí, Major Salles Quando você chegar E a salvação E a salvação vai sair Alô, meu advogado, Jerônimo Orlando Abraço Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu E me pediu pra E me pediu pra dar a sua agenda Para imaginar E me pediu pra dar a sua agenda 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 Te atender, esse meu coração Que satisfeca Que te quer Jão demais Abraço pra Rosa Batista, abraço pra você Cachorrão do brega, doente de amor Essa música aqui não é dele não, viu pai? Doente de amor Vai Dudu, dá o tom pra mim, dá o tom pra mim, vai O meu prefeito, doutor Thales, Ana Lígia, a nossa primeira dama Você que não pede não, você manda É Nós estamos aqui só pra cumprir o papel Você se canta comigo aí se eu puxar Doente de amor O ar de azul E quando a noite foi se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Tive que ir embora Fecharam-se as portas Só assim de novo Tive que sair Aí canta comigo aí, Márcio Salles Saí de que jeito Muito vagamente Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu não consigo Qual era o nome Na boate azul Eita menina, é modão demais Deixa eu mandar aqui um alô pra Pra manga de João Gomes, Gabriel Galileu, Wadson, Alisson, Anderson, Renan e Hugo Nezinho Acaba sendo de mandar esses alôs Ó, já que o meu prefeito pediu essa aqui Ele vai pedir aquelas três lá, vai É, chama os modão aí Se a parrué, vamos ruê, pô Chama Dudu Ó, meu prefeito total Aguenta aí, meu prefeito Maja Salles, 27 anos de emancipação política Tem que respeitar, pô Ó, meu prefeito Quem sabe canta comigo aí, canta comigo Eu quero que este meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua faça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Alô, Zó, pro meu prefeito Gessé Lá de Réas de Santana Amanhã o pirulito Três pirulitos Já pega um aí, Gordinho Tá, ô, tá, botão Você passou a Tiago, uma tua peça Zó, não é, meu vinho Chama não, meu vinho Trigoni, Fialdor, tamo junto Tem mais um, tem mais um, tem mais um Pra Rue Atausar as conveniências De Luiz Gomes tá comigo aí Tamo junto Caminhão Poderoso, dia 5 de julho Vai tá lutando pressão Lá no esquento da região É Produção da Junina Madacaru Abraço pra vocês Igor Oliveira, meu parceiro Oliveira Histórias Tamo junto Topa, topa Você me pede na carta que eu disse Pode soltar a voz Isso é a canha E pra sempre despeçar Passo prazer Alô, Josefa Alô, Juliana Alô, Gerson Tainá e Diogo Beijo pra vocês Tainá e Diogo Perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo Teu fome Mas que Terraço, pite, pau dos ferros O nome dele é Aldo Parceria com Alô, Josefa Lestoso Amigo Alô, Juliana Alô, Juliana Alô, Juliana Melhor sonhar Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Alô, Juliana Ainda ontem Vocês Jorei de É lenda A carta Faz que fazer Com esse amor Que me faz O que me mata Mata esse amor Me mata O ciúme Oh, meu prefeito Doutor Tais Obrigado Nossa primeira dama Obrigado Pelo convite É um prazer Estar fazendo parte Dessa festa Juntos com vocês A pedido Do meu prefeito Eu vou cantar Ela de novo Chama Dudu Chama Dudu Eita Turma Senhor Eita A paixão que fala Ô, doutor Tais Isso aqui é canção Viu Noite de amor Procurei Uma flor da noite O amor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor O decimal de amor Na boate azul E a dama da noite Também foi Ele canta Os integrantes Ah, doutor Maris É contigo Também foi embora E os integrantes A vida do Sai de que jeito Nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Numa boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Tem que respeitar O meu prefeito Cantor, rapaz Alô, Aline Fontes Quem gostou pode fazer barulho aí Major Salles Rapaz, sua frente Essa festa se for grande Eu não é Danilo Vidal Ainda hoje tem esquema sertanejo Amigo Jarlison Daqui a pouquinho também tem Janine Alencar Pra fazer a festa junto pra vocês aí Ó Eu vou fazer um forrozinho aqui Que vocês com certeza vão gostar Tudo Chama na abração Vai Um tic-toc Tic-toc Ô, bom roça Línea e o sul Roneto Arte e Decoração Um abraço pra vocês Olá, doutor João Micael Olá, doutor Rafael Uma noite de estrelas Saímos pra passear E voltadas namoradas Com a vontade e o desejo Voltas pelo ar Era tudo tão bonito Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Construímos pra sumir Sem saber que é tempestade Chegada e vai Eu vou lembrar Eu vou lembrar Mas amor Para sempre Vou lembrar Do meu sonho Mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho De amor Não acabar Um dia tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas Nos olhos Nos dizia Todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim Você se foi Me deixando Aqui tão só E eu sozinho Ainda me lembro De um sonho Tão bonito E se acabou Quem sabe cada vai Vou lembrar O nosso amor Para sempre Vou lembrar Do meu sonho Mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Do meu sonho De amor Não acabar E na 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 E na 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 E na na E na 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 Aforcimento de GINARTE JNB Multimarcas Cê do Automotivo Quatro rodas Chama, chama, chama mais um aí, Renan Magalhães Aí não dá pro papai não, creio, velho, já Que cedo é essa, Renan Magalhães? Antes de onde eu cheguei, uma hora em casa Uma hora da tarde Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Aqui sonho, aqui céu, de um iraúna, estou lá, não Agora sim, só agora acredito Eu me machuquei Acreditei Alcã, em Porto Ideal de São Paulo, abraço pra você Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou E quando aquele sonho que sonhei Pois mais velho, tá aí, pois mais velho Tá aí, pois mais velho Eu, ontem deu um calado e pau na frente pra lá, meu Que tudo fosse acabar assim Só agora, na de jalecar Eu me machuquei Acreditei Galera de um iraúna aí, ó E acabei Eu disse, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Abração pro vice-prefeito de Uiraúna, segundo Santiago Segundo Santiago, meu vice-prefeito moral Tamo junto, meu querido, é nóis Gente, tamo chegando aqui no finalzinho do nosso show Vem aí, esquema sertanejo Ó Posso fazer minha saideira pra vocês? Vou fazer mais uma, tá bom? Vou fazer mais duas, tá bom? Então vou fazer as três que vocês merecem Chama Dudu Isso aqui é sucesso no Bola e Bola Eu gravei com meu amigo Luan Gilizado É, eu nunca fui te desacreditar Pra mim o nosso lance era pra sempre Eu dormei apaixonado e agora acordo sozinho e carente Você ficou com as asas do meu coração E aí que era livre nessa solidão Você me desprezou E fez de volta que nunca me amou Eu não sei Porque foi atrás de outro amor Onde errei Depois que me deixou Eu nunca mais amei Eu não sei Porque foi atrás de outro amor Onde errei Depois que me deixou Eu nunca mais amei Ao vivo no Facebook Vem cantar comigo Luan Gilizado Eita Que morrosa Você morró do Bola e Bola Tem que respeitar, pai É, eu nunca fui te desacreditar Pra mim o nosso lance era pra sempre Eu dormi apaixonado e agora acordo sozinho e carente Você ficou com as asas do meu coração E aí que era livre nessa solidão Meu mundo desamou Você me desprezou E fez de volta que nunca me amou Eu não sei Porque foi atrás de outro amor Onde errei Depois que me deixou Eu nunca mais amei Eu não sei Porque foi atrás de outro amor Porque Depois que me deixou Eu nunca mais amei Valeu meu parceiro Luan Tamo junto meu irmão É nóis Valeu Raimundo Valeu tudo Eita Boaça Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vigir o seu som no cenário Até pra você vez Pra ver se a palma Vale a aranha Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega o som na toalha Pra quando você sair do banho Faço sem acompanhar Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Em você Antes de amar meu bem É só esse amor em mim E quando for beijar alguém É só esse beijo em mim E antes de amar meu bem É só esse amor em mim Me prenda, me abraço e não saia Aceita esse emprego de copaia Me prenda, me abraço e não saia Aceita esse emprego de copaia O nome dele é Ayrton Pega a digital de João Pessoa Na minha paraíba Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Faço sem calcaia E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Eu ia se amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraço e não saia Aceita esse emprego de copaia Me prenda, me abraço e não saia Aceita esse emprego de copaia Iê, 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 iê Oliver Lestores, só tem um Igor Oliver Vamos juntos, meu filho Gente, chegamos aqui no finalzinho do nosso chão Eu vou fazer a minha saideira pra vocês Vem aí, esquema sertanejo Mas deixa eu convidar vocês aqui pra dia 21 de julho Aqui pertinho o Luiz Gomes Lá no Rotary Acertei agora Rotary Clube Vai ter forró do bole-bole Forró dos três É mais uma da Adega Produções O galego mais pipocado do Rio Grande do Norte Meu amigo Joutinho Joutinho Tamo junto, é nóis Joutinho do Paredão também tá aí, viu É mais uma do galego mais estourado Gerlândio A gente chegou no nosso horário Mas o prefeito mandou tocar mais três Aí o prefeito aqui não pede não Ele manda Eu particularmente não quero ir embora não Se for pra ir até de manhã Quarta-feira nós tocamos em Riacho de Santana Aqui pertinho Fomos até 9h45 da manhã Vocês tem noção disso? Quase quatro horas de show É, o meu prefeito Jessé tá aí Alô, meu prefeito Jessé É o homem lá de Riacho de Santana É Quarta-feira Nenê, foi pesado, foi puxado Mas, eu, 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 geralmente Eu, como eu falei lá no, no, no Riacho Eu deixo uma bateria reservada Só pra Riacho de Santana Que a gente, com certeza Geralmente Todo ano a gente amanhece lá em Riacho de Santana E é bom demais Meu prefeito Tauro Eles pediam pra gente tocar mais um pouquinho Então a gente tem que respeitar Você aqui não pede, você manda, né Você sabe Obrigado Vocês conhecem aí Gabriel Diniz O eterno Gabriel Diniz O anjo Gabriel Vou fazer aqui A estouradaça dele aí Vai, chama, Dudu Vê se o povo sabe cantar Joga a mão em cima Joga a mão em cima Vai, vai, vai Mas ela veio me gigando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui O nome dela é Eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Tinder Eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não passo com você Me abriu, hein Piu, filho de Aquisou Maggiacinho de Aquisel Doutor ideal, né digital Tamo junto É bom aí, bebê Aí então Olha o Piro Libre Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta É que eu tô fazendo Ele não bebe não, 12 anos parou 12 anos E o nome dela é Eu me fotei lá no Tinder E não é minha namorada Mas por ele Alô meu amigo Antônio Lisboa O presidente da Câmara de Vereadores Abraço pra você meu irmão Ela faz umas paradas E eu não passo por você E o nome dela é Tinder Mas por ele assim O nome dela é Tinder Não tem ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não passo por você Chama, Renan Magalhães Posto pra em Reino Reino é distribuidora de Reino Tiago monta a festa Tiago monta a festa Mas Câmara de Reino Sounds Tran?... Krava do Krakiari going to the programa do Krakiari Lembra mais nada Me lembra mais não É mais não Quem tá feliz aí, Major Salles, joga a mão em cima Joga a mão em cima Tem mulher solteira hoje aqui, tem mulher solteira Vem comigo, vem De semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, tô juiz que é liberado Tô preparado Chama as amigas, os parceiros, tô juiz E o que tem pra hoje é festa Chama, Renan Filho, salve do Renan Filho, Renan Malvinha tá louquinha, tá pedindo Sou fã daquele moleque Ela está na gente Malvinha tá pedindo, senta, vai Senta, 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 senta Vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura Chama, chama Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Eu disse, ei, novinha Já pode passar no zap Chama as amigas, hoje o pai é rico Ei, novinha Já pode passar no zap Olha o macaxeiro E o que tem pra hoje é festa Pela broma, pelas pernas Elas pernas, elas pernas e chamam Minha tá pedindo, tá pedindo Eu disse, pelas pernas a gente dá Pela pernas a gente dá Meu prefeito, doutor Tales Tem que respeitar o Major Salles Meu prefeito Chama, chama, chama a pressão Dia 22 de junho Eu tô lá no Rotary Club, Luiz Gomes Muita semana Tô preparado Chama, 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 os parceiros Tô juiz Alô, Gialone Meu galê vai estourar Tô juiz E o que tem pra hoje é festa Elas pernas a gente Amigo Tiago, sou nesse Moritino, meu Ceará Tamo junto Elas pernas a gente Elas pernas a gente A novinha tá louquinha Agora cê ainda vai Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá Aí, gravações Ele disse que não era pra chamar A integravação não Mas como é que não chamam? Safadão chamava assim E na minha Já pode passar no zap Megadish tal, tal, tal E o que tem pra hoje é festa Chama Elas pernas a gente Elas pernas a gente Alvinha tá louquinha Elas pernas a gente Elas pernas a gente Alvinha tá louquinha Chama E o que se chama na pessoa Quem gosta do melhor mês do ano aí Quem gosta do São João Levanta a mão e dá um grito Cadê o pessoal das quadrilhas aí? Cadê o pessoal das quadrilhas? Se não tiver quadrilhas aí Vamos improvisar É? É tudo que improvisar é mais gostoso Não, nessa quadrilha não, Renan Nesse tipo de quadrilha que eu tô acontecendo não, mano Oh JP Pontes Pontes ou Pontes? Pontes, né? Tamo junto Galera massa aí, tamo junto aí JP Pontes Barba Barba Shop Quero levar Quer ficar com sua barba no nível Ei Cabelinho na régua Fica definir Vai lá Ó, gente Depois do meu chamo aqui Tem meu parceiro Janine Alencar Tá bom? Daqui Depois do nosso chamo aqui É o meu amigo Janine Alencar O homem já tá aí Ele já vem de outro show lá de Cajazeiras E pra encerrar O meu amigo Jalisson Esquema sertanejo Esse cabra que quase me mata bebo lá em No Terraço Beach em Pau dos Ferros Lá no meu amigo Aldo A torcida do Flamengo tá aí A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians veio hoje Vixe, rapaz Eu sou corintiano, mas Eu não vou puxar o saco não Mas minha torcida tá ganhando Vou tirar a prova dos nove agora, ó A torcida do Flamengo E a torcida do Corinthians A torcida do Vasco veio Eu ouvi dizer que até a camisa do Vasco Tirada de circulação Não tá mais nem vendendo mais Brincadeira, gente Os vascaínos aí, um abraço A torcida do São Paulo tá aí E, opa, meu prefeito É São Paulino, rapaz Tem que respeitar, meu prefeito A torcida do Verdão A torcida do Palmeiras tá aí E a torcida do Major Salles tá aí Então é agora Chama, Dudu Na São João, verretado, irmão Vem comigo, vem comigo Olha pro céu, meu amor E veja quando ele está lindo Olha pra aquele balão, maticão Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja quando ele está lindo Olha pra aquele balão, maticão Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tudo me deixe o seu coração O céu estava, passe e fecha Pois era noite que São João Aqui a balança no ar Aqui a balança no ar Chate e painão no salão E no terreiro o seu olhar Que encerdeou meu coração E no terreiro o seu olhar Que encerdeou Tira o pé do céu, meu amor Isso aqui é o São João A melhor época do ano Com certeza, hein, Oliveira E foi numa noite igual a essa Que tudo me deixe o seu coração A galera das quadrilhas aí, ó Pois era noite de São João Abria balões no ar Chate e baião Junina, Manacaru A quadrilha de Major Salles Beijo pra vocês E no terreiro o seu olhar Que encerdeou Vai, Dudu Eu quero me trapar no pé de coco Eu quero me trapar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o teu pé é ovo Pra saber se o teu pé é ovo E eu quero me trapar no pé Eu quero me trapar pra tirar Depois eu quero tirar o coco Ó, vai, ó Vai, Dudu Chama meu prefeito, Dutu E respeita a Major Salles No Rio Grande do Norte É um toque especial E tem gente dizendo que eu sou pouco Porque eu só falo e tiro a cor Mas realmente eu quero tirar o coco Pra saber se o teu pé é ovo Mas realmente eu quero tirar o hoof Pra saber se o teu pé é ovo Pra saber se o teu pé é ovo É a festa de São João Chama, chama, chama Tem mais um, tem mais um Vai, vai, vai Dia 21 de julho Eu tô lá em Luiz Gomes No Rotary, Rotary Clube Ô, meu amiguinho Arlândio Ataca Produções, tem que respeitar Meu galego, rapaz É o galego mais estourado do RN É, Renan Magalhães Vai, vai, vai 17 de agosto é o aniversário do meu amigo Renan Magalhães Em Praça Pública, lá em Uiraúna Vai ter Raiporto, Tchô A voz que nos fala Caceteiro Soforrosa, Zé de Preto E muito mais Aguário, Renan Vai, 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 vai Oita, São João Pai Dego E tem mais um O Farm do Luxor 3 Tem mais um Doutor Taules, cadê o homem? Posso fazer duas? Eu ia fazer uma, mas ele autorizava eu faço as duas Então dá o tom, dá o tom aí, vai Chama, chama Rony Balada, abraço pra vocês Eu disse essa, oh tchau Sem abraço e nem beijo Eu quero ouvir, Major Salles, canta aí Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal Sem contato com a cora Sou o meu Dudu É só pra quem encontrou uma sacola branca debaixo de uma mesa Vou gentileza entrar aqui no palco Pra você, Renato Te perdoar não quer ser que eu vou voltar Esperar não quer Não confunda a minha educação Só você que virou aí, amor Assim um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser, só pra uma amizade Sem muito de... Eu quero ouvir vocês E essa, oh tchau Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal É só, oh tchau É só, oh tchau É só, oh tchau Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal Sem contato com a cora De vento lá não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Fazer um dia a ver Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Se você quiser, só pra uma amizade Sem muita intimidade É só, oh tchau Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal É só, oh tchau É só, oh tchau O seu comportamento de um ex-casal É só, oh tchau E é só, oh tchau Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal É só, oh tchau E é só, oh tchau Sem abraço e nem beijo O seu comportamento de um ex-casal Sem contar do paparão Abração pra galera Março da Água Lara Representando o Renan Magalhães E o Major Salles E para o mundo, Renan Chama, chama, chama na pressão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela Porra pra ser bom Tem que ser raiz Homem na coisa do mundo Eu garanto E ela só porra beijando E foi a noite toda assim Porra pra ser bom Tem que ser raiz Homem na coisa do mundo Eu garanto É porra É nessa porra beijando Tem a galera massa do Esquema Sertanejo Meu amigo Jarlson Meu amigo Eric E toda a turma E abraço pra vocês Vou passar uma canção aqui O parceiro Daniel A galera massa de Felipe Teodoro Tamo junto Ó, essa música aqui É a nossa música de trabalho A gente gravou um clipe dela recentemente Tá disponível lá no Youtube Pra vocês assistirem Tá disponível também o CD Pra vocês baixarem lá no site Suamusica.com Tá bom? O nome da canção é Genro do Patrão Eu vou ensinar o refrão pra vocês aqui, ó E eu sou vaqueiro O meu esporte é vaquejado E bota a bolha no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro De novo E eu sou vaqueiro O meu esporte é vaquejado E bota a bolha no chão A filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do Patrão Chama, chama Chamando o pão Escuta a canção aí, ó Eu sou vaqueiro E moro no interior Ela é estudante E mora na cidade Ela é parceiro Tiago Motopeça Amigo Wesley Um do Zé de Freire Sou apenas vaqueiro E cuido da boiada Nas suas férias Veio passear na roça Se apaixonou pelo vaqueiro E pela vaquejada Tiago Rip Eu sou vaqueiro O meu esporte é vaquejado E antes a filha do fazendeiro Quer que o vaqueiro seja genro do Patrão E eu sou vaqueiro O meu esporte é vaquejado E bota a bolha no chão A filha do fazendeiro E a filha do vaqueiro seja genro do Patrão Olha aí meu prefeito Tales Doutor Tales Obrigado Obrigado a nossa primeira dama Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Sucesso novo Aqui é do meu porró Ajeita o cabo aí Porque se não tá certo não Mais uma vez comigo o senhor Eita Acabou o tempo do Mas já sabes Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Obrigado por essa energia positiva de vocês Obrigado pela receptividade O meu doutor Tales É a nossa primeira dama O nosso vice-prefeito Obrigado gente Só quem gostou Levanta a mão e dá um grito Valeu gente Obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado.